Alô amigos, esse é o canal RK Bahia trazendo mais Bahia para vocês e vamos falar sobre os próximos reforços do Bahia depois da confirmação de Gilberto, lateral direito do Benfica mais três jogadores podem ser anunciados ou estão em sondagens pelo Bahia para reforçarem o plantel do técnico Renato Paiva são eles Juba, Manuel Lanzini e Léo Cittadini vamos falar situação atualizada desses três jogadores neste vídeo mas antes eu peço a você meu amigo, alô torcedor do Esquadrão de Aço te inscreve no canal, dá joinha, deixa o seu comentário e compartilhe este vídeo ative também o sininho das notificações e depois de quase uma semana da abertura da janela de transferências o Bahia enfim anuncia a aquisição do lateral direito de Gilberto após longa negociação com o Benfica com o anúncio da contratação, o Bahia diz que chegada de Gilberto abre novo ciclo de contratações da temporada de 2023 e novos jogadores serão anunciados nos próximos dias no entanto o clube mantém o protocolo ao não dar detalhes publicamente sobre possíveis novos anúncios nos próximos dias e por sua vez o técnico Renato Paiva não costuma poupar palavras quando questionado sobre o assunto em entrevistas recentes o treinador garantiu que reforços chegarão ao clube nessa janela com o foco em minimizar as carências identificadas no elenco além de Gilberto o Bahia já tem acerto com Luciano Juba mas ainda não conseguiu se desvencilhar do esporte com quem o meio atacante tem contrato até o fim de agosto espera-se no entanto que o clube consiga a liberação para poder utilizar o jogador ainda em 2023 além da possível chegada de Juba nesse mês a saída de Daniel abriu mais uma necessidade de contratação no meio campo da mesma forma que uma reposição no gol após a lesão sofrida por Danilo Fernandes é vista como necessária pela comissão uma contratação para a lateral esquerda também não é descartada já que o atleta mais experiente do setor atualmente é Matheus Bahia de 23 anos o goleiro Adriel do Grêmio é um dos alvos do clube o clube também tenta trazer Samu Silva meio campista português do Vizela nomes como Pablo, zagueiro do Flamengo e o meia Bruno Tabata que deixou o Palmeiras para jogar no Catar chegaram a ser sondados quanto a Luciano Juba do esporte em declarações ao momento esportivo da Rádio Clube o presidente do esporte Yuri Romoni negou ter recebido uma nova proposta do Bahia para uma ida antecipada do atleta vale salientar que o meio campista tem vínculo contratual com o clube leonino até o fim de agosto olha o que disse o mandatário eu sou o presidente do esporte não tem chegado nada comigo proposta de Luciano Juba então assim ligue para o presidente do Bahia Guilherme Berintani ele deve ter alguma coisa tem que oficializar eu não recebi nada oficial vocês fiquem insistindo em algo que a gente não tem basta um cidadão baiano dizer alguma coisa lá na Bahia que vocês acham que a gente está recebendo telefonemas mensagens, fax, telex tudo isso são sinais de fumaça não há isso a esperança é a única que morre sobre a renovação disse o mandatário e o Manuel Lanzini esse seria o grande nome para o meio campo do Bahia após termos de seu contrato com o West Ham o talentoso meio campista argentino Manuel Lanzini está disponível no mercado de transferências e desperta interesses de vários clubes brasileiros além do Bahia Vasco e Internacional também manifestar interesse em contratar o experiente meio campista argentino e tem outro clube gigante sul-americano que também sondou o atleta trata-se do River Plate de acordo com o jornalista Luciano Garcia o River da Argentina fez uma proposta de contrato de 18 meses com alto salário para Manuel Lanzini no entanto o clube terá que lidar também com a concorrência de equipes do Catar que também igualmente estão interessados em contar com o jogador agora a decisão está nas mãos de Lanzini que terá que avaliar as opções e escolher o melhor caminho para sua carreira será que o Bahia através do poderoso Grupo City tem chances nesta aquisição pois ao longo da sua carreira Manuel Lanzini teve passagens por clubes como o próprio River Plate Fluminense e West Ham em um total de 378 jogos o argentino acumula 57 gols marcados e 57 assistências sua contribuição tanto em gols quanto em assistências demonstra a sua qualidade e importância para as equipes em que atuou e tem mais um meia no caso um meia atacante na mira do Bahia de acordo com informações publicadas pelo jornalista Rafael Seixas o Bahia realmente está interessado na contratação do atacante Léo Cittadini do meio atacante do Atlético Paranaense o atleta que está perto do fim de seu contrato que se encerra no fim desse ano e já entrou em pauta também de Vasco e de São Paulo com isso o diretor de futebol do Atlético Alexandre Matos teria dado o aval para Léo ser negociado o Bahia tem interesse na contratação do meia Léo Cittadini do Atlético Paranaense além do esquadrão outros clubes brasileiros também estão na disputa pelo jogador informou o comunicador em suma Léo não vem tendo muitas oportunidades com o furacão na atual temporada o atacante disputou apenas 13 jogos sem marcar nenhum gol ou dar alguma assistência está fora dos planos do Atlético Paranaense está aí a situação dos jogadores especulados pelo esquadrão de aço são sete nomes olha só Luciano Juba que já está praticamente confirmado só falta ver se tem antecipação Manuel Lanzini Léo Cittadini Adriel do Grêmio Samu Silva do Vizela Pablo do Flamengo e Bruno Tabata ex-Palmeiras você torcedor do esquadrão de aço será que algum deles vem o Juba vem de qualquer jeito mas pode ser que venha antecipadamente e os outros seis jogadores será que tem chances de serem contratados pelo grupo City para o Bahia deixe nos comentários que eu quero saber a sua opinião e o mais importante claro meu amigo torcedor do tricolor de aço te inscreve no canal te inscreve no canal porque aqui no canal ECA Bahia você sabe tudo sobre o Bahia muito obrigado beijo no coração e fique com Deus e se inscreve no canal e se inscreve no canal